Fala galera, beleza? Tô retornando aqui com um vídeo que levou um tempinho aqui pra tá fazendo mas que vai ajudar vocês aí se vocês não quiserem fazer uma narração pro jogo e tem vontade de mexer com sons mas tá em dúvida porque tá com algum receio aí de dar problema então esse vídeo é pra você bom, primeiramente vocês vão entrar como sempre aqui as alterações ocorrem na pasta raiz do seu CM no caso do meu aqui né e eu creio que nas atualizações também que já fizeram não muda muito a pasta sounds então você entra aqui na pasta sounds e tem uma gama aqui de sons que são os originais do jogo então vou passar algumas dicas aqui pra vocês como vocês podem ver aqui tem card que é do cartão vou colocar aqui até o som pra vocês ouvirem um pouquinho então você vê galera então são os sons normais do jogo bad fall eu creio aqui que é uma falta feia certo então de ao invés de você você pode estar alterando como eu ensinei no outro vídeo de alterar os sons você pode estar alterando colocando novos sons inclusive mas esse eu vou ensinar uma maneira aqui de vocês estarem alterando de forma simples e tá tornando o seu jogo mais divertido tem esse shunt aqui shunt 50 52 shunt 54 shunt 55 enfim vai e aí vai né então todos esses shunts eu vou colocar aqui pra vocês são o que? cânticos de torcida certo então eu coloquei aqui no 52 54 agora então já deu pra pra ter uma ideia aí né galera então todos esses shunts aqui o que você pode fazer você pode estar trocando se você quiser tá pelos cânticos do time que você está jogando tá então você grava você pode ir no gravador do próprio Windows roda um cântico lá no no YouTube eu já fiz até alguns vídeos ensinando sobre isso e aí você consegue fazer a gravação em formato wave e e aí é só você salvar aqui no desktop com o mesmo nome que você quer alterar depois jogar aqui na pasta do sounds e aí ele vai pedir pra se você quer substituir ou manter os dois aí você substitui tá então muito fácil pra você colocar aqui os sons de torcida então outra coisa aqui que você pode estar modificando também no seu jogo é tem algumas outras aqui que eu vou passar pra você que também são sons ó esse villa aqui também é som certo e aqui ó unite 2 aqui ó o sound né sund eu acho que é do sunderland não sei eu não acompanho muito o futebol inglês mas vocês puderem me ajudar aí é quem manja mais de futebol mas eu creio que é do sunderland tá tem até uma homenagem pro shitter aqui os caras da eidos acho que eram muito fãs pra quem não sabe alan shitter aí foi um grande jogador inglês aí dos anos 90 o que mais aqui tem vários né galera se vocês forem ver todos aqui ó new castle certo new castle também você pode estar trocando esse match aqui esse match também vocês podem estar trocando tá o liverpool aqui vocês podem estar trocando também tá que esse também é é o um que vocês podem estar fazendo alteração aqui pra tá colocando sono de torcida bom o que que eu fiz aqui dessa vez que eu gostaria de mostrar pra vocês é eu fiz algumas alterações aqui ó fiz alteração no shunt 56 e e e coloquei aqui ó um som de olé esse bad tech que é um ataque mal executado eu achei um som bem engraçado no no youtube é um é um som não muito politicamente correto mas é o que a gente costuma ouvir aí nos estádios né felizmente ou infelizmente esse shit é o que a galera da torcida né reclamando do juiz esse aqui semon ref ref é referir que é juiz inglês né e eu creio que aqui que é common né aqueles qual é que é juiz né eu nem vou colocar muito né galera mas já deu para perceber aqui que no brasil é é isso aí né tá e desapô desaprovação né desapointment né tá desapontado enfim né galera já deu para ver aí que os outros da torcida são meio isso e e aqui é um bem legal que eu creio que seria bacana vocês estarem é mexendo que esse fx loop 2 que é como se fosse o loop dos jogos né aquela que fica em repetição em repetição então esse seria um som ambiente do estádio aí que vocês podem gravar se vocês acharem um som bacana né é aí no youtube eu consegui gravar mesmo da televisão tá então eu vou colocar aqui para vocês terem uma ideia então é isso galera você viu é um som normal aí que vai ficar se repetindo no fundo do jogo tá o gol eu troquei eu coloquei um gol aí que eu achei bacana e a dica quando vocês forem gravar gol é grava assim uns 10 segundos e aí quando tiver chegando no oitavo segundo aí você vai reduzindo o volume né do computador gradualmente quando chegar no 10 aí zera né aí vai dar aquela decência ali no som e vai ficar bacana no game aí você me pergunta assim poxa mas por que que você colocou 10 gol 10 gol 11 gol mono bom galera aqui na na própria pasta vocês podem ver que o original tá aqui gol 10 gol 11 e gol mono tá então por isso que eu coloquei já só pra não ter trabalho de colocar coisas novas né passar mesmo basicão pra quem quiser fazer aí o gol mono seria o gol mais extenso né que eles que eles colocam ali no jogo né então pode ver os outros tem 8 segundos esse gol mono ele tem 17 segundos né tem o dobro esse mockmon aqui é a reclamação da torcida que eu achei né e eu achei um vídeo aí também no youtube pra variar né o pessoal sempre xingando muitos jogadores ah esse aqui é o do tiro de meta pessoal tiro de meta shot 5 tá pra quem quiser trocar aí é sem alusão a nada né como vocês podem ver aqui é o que acontece no estádio né é eu achei um barato porque eu tenho o pessoal a galerinha reclamando então algumas vozes que você consegue escutar também no som original aqui do jogo né é então achei um aí um som de estádio que até tem sorveteiro o start game que é o início do jogo e um somzinho aí diferente também da torcida que é o vídeo né então então esse como eu tô com pelotas aqui no jogo então eu resolvi colocar no villa aqui um soldo pelotas tá mas como eu falei no começo você pode estar colocando naquele shunt também né qualquer shunt então galera eu fiz aqui algum só pra mostrar pra vocês tá então como vocês podem ver aqui os originais são 135 sons originais que o jogo tem se se você tiver paciência você pode alterar todos né tá até nas narrações eu alterei todos e ainda fiz mais alguns tá dá bastante trabalho mas assim como eu já tô passando pra vocês a forma de fazer então isso facilita muito aí né porque só pra aprender demora um tempão bom vamos lá resumindo vou copiar aqui vou chegar aqui na pasta original do cm vou colar tá vendo galera ó já aparece copiar e substituir ó fazer isso para os próximos 14 conflitos cliquei aqui e aí eu vou colocar aqui ó copiar e substituir beleza aí ó copiou e substituiu já tô com o jogo aberto aqui já vai ser hoje o jogo eu vou reiniciar eu ia pedir pra gravar então é sempre legal reiniciar porque não é garantido que se você trocou o áudio ali né ele ele vai carregar sem você reiniciar eu acho que provavelmente não tá então no caso eu vou só reiniciar aqui pra tá garantido pra mostrar pra vocês aí os novos sons começar aqui beleza eu tirei imagens de fundo tal então galera é aqui ok ok maravilha ó tá rolando uma copa américa ó o pelotas tá bem agora hein se vocês querem saber aqui ó já sou bicampeão gaúcho já quer dizer aquela nossa tática do começo lá que eu dei as dicas aí ó pra vocês verem que a coisa é simples né e sempre que possível ó vocês aproveitem as oportunidades da lei bosmo né como fala que o jogador tá terminando o contrato e aí pega eu comprei esse aqui do Fluminense nem deixavam ele jogar e o cara em oito jogos já fez quinze gols esse aqui é monstrão só colocar um zagueiro aqui beleza tirando volantes prontinho galera deixa eu ver se só se tá tudo certo acho que eu vou tirar o Eliezer aqui deixa o Márcio Costa prontinho ah outra coisa pra rolar o jogo direitinho os sons é necessário tá no modo lento ou muito lento então se você não é fã do modo muito lento você quer jogar 500 temporadas aí por ano esquece outra coisa se você fez atualização com pet do tapane então também não vai rolar tá porque o pet do tapane ele faz a narração lenta e muito lenta também fica rápida tá tem que tá sem essa aturação de velocidade do jogo tá respeito acho que cada um tem que fazer da forma que se diverte melhor tá mas se você quer curtir um áudio aí que nem eu curto o áudio da narração enfim então tem que ser sem o pet bora ó ó tá vendo galera ó já tá tocando um chante já no fundo ó certo então já deu pra ver que rolou né então vou colocar iniciar provavelmente vai tocar o start game ó ó o loop tá tocando também então galera dá pra ver ó narração bem brasileira tá e o fx loop 2 que é o que faz a base de fundo então se você achar um som bacana eu não consegui achar muitos sons interessantes mas se você achar um fundo melhor aí bacana pra esse fx loop 2 aí você vai ter uma base do fundo de torcida melhor essa buzininha aí também tá de brincadeira vou deixar rolar até o final do primeiro tempo aqui só pra ver se rola um somzinho diferente tem o tiro de meta também né galera já deu pra ver né deu pra ouvir né quase lá quase lá então dá dá pra ver que o loop que eu coloquei ele tem uma né quando ele tá terminando não fica legal por isso que é bom dar aquela reduzida no som devagarzinho até zerar no final né beleza beleza galera vou colocar no modo muito rápido aqui só pra passar aqui o jogo só pra passar o jogo aqui pra pra poder vocês darem uma olhada deixa eu ver março demora deixa eu colocar o elezer beleza quase terminando aqui beleza terminou então é isso aí galera deu pra ter uma ideia aí mais ou menos de como faz essa alteração tá e aí se vocês tiverem paciência é indo fazer os testes se você tiver domínio também desse programa aí do é pra você tá gravando sons e colocando pode fazer no teste sem problema cria um ponto de restauração no seu windows e aí vai postando os resultados tá eu vou fazer um link com na descrição com uma com esse arquivo pra download aí que eu fiz as alterações quem tiver interesse aí depois dá um toque pra ver se ficou legal tá bom um abraço falou tchau tchau tchau